Muito obrigada, agradeço muito por estar aqui, de facto. E eu também sou sensível a algumas das dificuldades que foram apresentadas daquele lado do painel, mas se calhar ousava resolvê-las, pelo menos neste momento, de maneiras um bocadinho mais pragmáticas. Por exemplo, o ano passado, um grande teatrólogo, conhecido também pelas suas investigações na antropologia, de Tiago, etc., que é o Schechner, dizia uma coisa muito interessante, fazia uma análise um bocado sobre as possibilidades das vanguardas, novas vanguardas, se a vanguarda se extinguiu, se realmente o cosmopolitanismo pôs em causa isso, e levantou um propósito, um conceito que me tranquilizou, que me pacificou, o nicho-garda. Ou seja, termos a noção de que, na multiplicidade de tendências, de fragmentações da própria sociedade, isto é por causa da questão dos iluminados, encontrar um grupo maior ou menor que, de algum modo, tenha uma cumplicidade e possa ter um olhar conjunto, ou possa ter uma sensibilidade relativamente a um aspecto artístico, tem toda a legitimidade de existir. Mas também é verdade, e agora falando a propósito da Cláudia, que quando Roosevelt ou outros falam sobre a performance, eles estão a falar a partir das coisas que efetivamente existiram. E, portanto, estou plenamente de acordo com o que foi dito, relativamente à circunstância que definir a Perfins neste momento tem que ser encontrar no trabalho definido e realizado pela Carnarte, aquilo que nos parece ser o lugar exato do seu relacionamento com as restantes artes. E é nesse sentido que muitas das coisas que eu vou dizer são aquelas que me parecem habitar dentro do conceito, mas habitam-no porque, efetivamente, são concretizados, realizados nos espetáculos. E só fariam, antes de mais nada, uma pequena referência a esta questão relativamente ao trabalho da Olga Ruriz ou do Luís Castro, quanto a Portugalidades ou os espetáculos em que se parte de uma residência artística. Porque isso só por si pode permitir realidades muito diversas. E, por exemplo, uma delas do Teatro Medidional, quer no Alentejo, quer em Trás-os-Montes, não foi perfil de certeza, não é teatro dança e, todavia, respirava a mesma força, enfim, de memória, de património, uma força quase clúrica também. E, portanto, não me preocupa que haja, a partir de procedimentos iniciais parecidos, resultados artísticos sejam diferentes. E vou, então, tentar explicar naquilo que eu penso que é a instalação e que é a performance, digamos, a identidade ou, enfim, aquilo que eu julgo poderem ser os elementos para definir uma identidade. Eu penso que um dos aspectos importantes da Perfins é a circunstância de ser um projeto. E como projeto é um percurso, que se vai encontrando, que se vai desenvolvendo, que vai, como dizia o Francisco Rebelo, que vai, digamos, acumulando experiências e entrosando umas nas outras. E eu acho que isso é uma das ideias importantes de um projeto artístico, que é, de facto, não fazer a experimentação sempre de outras coisas, mas tentar o novo a partir também de um património de aprendizagens. Esse percurso pessoal é uma opção estética e tem um nome, ou procura adequar-se, ou procura dialogar com o nome. E eu penso que, e agora também, pegando o que disse o Francisco Rebelo, eu penso que o trabalho que a Cárdena Arte vem desenvolvendo é um dos projetos que me parece que tem um pensamento próprio. E que tem um pensamento próprio, que sobretudo é interrogativo. E esse é um dos aspectos, se calhar, mais importantes, que configura aquilo que é uma Perfins. Diferentemente da instalação que se instala só, eu penso que justamente a dinâmica introduzida pela primeira parte da palavra, performance, justamente põe em movimento e em interrogação aquilo que podia estar relativamente parado. Considero, todavia, que esta pessoalidade do projeto é também uma pessoalidade partilhada, como temos visto, e efetivamente, e o Luís Castro é bastante claro relativamente a essas partilhas e essas complicidades. Eu encontro nessa pessoalidade partilhada, se calhar, dois eixos que são importantes. Um que tem a ver com temáticas relativamente obsessivas, que encontram eco numa das coisas de que falou também Luís Castro, que são questões cívicas. Ou seja, mesmo que nós possamos radicar algumas destas obsessividades naquilo que são experiências muito pessoais, percebemos sempre que elas são filtradas por um posicionamento que é sempre um posicionamento com os outros, com a sociedade, com as coisas que vão acontecendo ou que vão sendo interpeladas, transformadas, ou regulamentadas, etc. E depois, um outro aspecto que me parece que tem a ver com a performance, e com a instalação, com esta ideia de Perfines, é a exposição de si próprio. Porque eu penso que um dos aspectos mais importantes deste trabalho é uma exposição não com o sentido da arrogância de se mostrar, não com o sentido de impor, digamos, aquilo que é o seu rosto, a sua presença, os seus objetos, não é também uma presença condescendente, satisfeita consigo próprio. Vejo sempre nessa exposição de si próprio uma questionação que é colocada também a si próprio e não só ao mundo, e que não está desafetada de ironia. E eu penso que esse é um aspecto importante, sendo uma presença afetiva forte, é sempre uma posição que permite o distanciamento, justamente por esta localização tão paralela da performance e da instalação, que permite questionar-se, empolgar-se, nunca nos aparece, pelo menos a mim nunca me apareceu, uma imagem como sendo, esta é a verdadeira, esta é a resposta para o problema. E, todavia, são imagens relativamente obsessivas também para nós. É difícil, relativamente a determinados quadros, esquecermos a força dessa imagem. Mas, curiosamente, não por ser impositiva, mas pelo contrário, porque incomoda, porque nos faz perguntar, porque se percebe que há um sofrimento, que há um problema qualquer que está também a ser colocado. considero que nessa exposição de si próprio, a exposição é na relação com problemas, pensamentos, questões, mas também com objetos. Este é um outro aspecto que me parece importante, que é a devolução do corpo numa relação, que não é apenas um corpo ou o meu corpo, mas é sempre uma relação de relações. E, quando os objetos que configuram um espaço pessoal, um espaço de intimidade, que, por vezes, também é intimidatório, há um bocado esta relação entre as coisas, há uma carga afetiva nesses objetos, concretamente os graves de outros, em que os pequeninos objetos tanto nos merecem um sorriso, de uma cumplicidade, como, de repente, nos assustam, parece ali realmente um jardim zoológico um bocadinho mais perturbador, a palavra certa, sim, senhor. Eu penso que, apósito deste trajeto, desta forma de se relacionar consigo próprio com os objetos, com os outros, com o mundo, há a criação de um universo. Daí, aperfei-se também, é o corpo, a exposição de um eu, mas também a criação de um universo. Eu penso que um dos aspectos que percorre os vários espetáculos que eu vi, portanto, da Carnarte, é um espaço sempre habitado. Sentimos sempre que é um espaço que não está só para ser visto pelos outros, é um espaço que é animado pelas presenças, às vezes até pelas ausências, pelas dificuldades. Sentimos sempre que aquele espaço nunca é um espaço neutro. Os objetos são trabalhados com dimensões, configurações e valores muito dispares, ou dispares, perdão, e isso significa que há logo, digamos, dentro do próprio espaço, diálogos, não é? Independentemente da presença do corpo. A questão da assunção de legados e de património, isso também me parece importante. Moça Amor foi o primeiro espetáculo que me cativou muito. E que tem a ver com memórias pessoais. E memórias que são pensadas, que são mostradas, mas são memórias do corpo, mas memórias também cúmplices com realidades sociais, antropológicas e artísticas. Portanto, há sempre uma dimensão do eu com os outros. Os afetos são cartografados no corpo, mas também no mundo. E, portanto, algumas daquelas imagens têm a ver com o trajeto pessoal, mas têm a ver também com o mundo em que nós vivemos. E, portanto, também nos reconhecemos, não é tão idiosincrático que nós estejamos fora dele. E eu penso que todo este processo da criação deste universo os cria também vínculos. Memórias literárias, que são apropriadas, como aqui também já se falou, que era um escritor, que era um investigador também dramaturgo. E eu penso que apropriar, apropriar-se de memórias, acho que é o melhor elogio também que se pode fazer aos textos, a sua virtualidade, a sua capacidade de terem outras vozes que os digam, a criação de objetos fetiches e a criação também do público irativo. Eu penso que também estes espetáculos, como alguma literatura, como algumas artes plásticas, etc., designam o seu próprio público. e eu penso que é... E nesse aspecto, como também dizia o Luís Francisco, faz sentido que um projeto como este possa ter viabilidade e não se conformar, digamos, com aquilo que é um formato mais ou menos partilhado de todos os outros. Eu gostava que, também por último, me referir, que a recondução desta prática ao diálogo com os anos 70, que animou outras formas, embora, enfim, já desde os anos 20, os modernismos e os dadaísmos já contavam para aí, mas, de facto, foi modalizando esta prática para uma zona de uma maior pessoalidade. e dá a solução, porventura, mais confeccional daquilo que eu chamaria de oposição de guerra. Roubei um bocadinho ao Amada de Greves o seu nome de guerra, mas eu gostava de ligar a este projeto também a esta oposição de guerra, porque é também uma forma de se relacionar com os outros, que os assume como antagonistas, mas também não deixa de dialogar e de desviar com elas, com essa antorraja. Também a Olga falou de uma coisa que a mim também me interessa, que é, de facto, uma curiosa convergência no rosto de quem, enfim, se liga mais iconicamente a este projeto e que é, simultaneamente, um rosto de espanto e de alegria de reencontro. Há, de facto, aqui uma mistura curiosa na própria definição do rosto. E queria também dizer que, penso em escravo de outros, mas penso também o Pompi, espécie a tudo o resto, que é um universo que junta o lúdico ao pesadelo. E isso é curioso porque quase parece que não poderia o coabitar. No entanto, é isso que acontece. Digamos que poderia ser um surrealismo colhido com uma derrisão e um pós-murbanismo. E, todavia, considero que é ativo, que é figurativo e que é reivindicativo e que estimulou o diálogo. Esta é a minha justificação que é importante. Muitas questões aqui, voltadas. Obrigado.